90 a 95% das mulheres têm celulite. E a semelhança dela com o lipedema é relacionada a um aumento de gordura mesmo mais localizada, com a irregularidade na pele causada pelas fibroses e a resposta ao estrógeno. Mas o lipedema é uma coisa muito mais complexa. A celulite, na mulher, traz uma preocupação mais estética, inclusive ela responde a tratamentos estéticos, enquanto no lipedema, geralmente, tem muito mais sintomas associados, como a presença dos hematomas mais fáceis, a dor ao toque, além daquela óbvia desproporção do acúmulo da gordura em algumas áreas do corpo.